O final do capítulo 365 do mangá de Black Clover foi algo aterrorizante para os fãs do Asta, na qual Lúcio Zogretes e Lili levaram o personagem em direção à morte de uma forma tremendamente cruel. Mas agora o novo horizonte nasce. Um país em que muitos estavam ansiosos parece ter dado as caras e que promete responder muitas das nossas dúvidas. O que é que é o L.P. e vocês estão no canal do Geek Brasil? Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 336 do mangá de Black Clover. Sim pessoal, vamos aqui falar desse momento tão esperado na saga de Black Clover. O negócio foi tão cabuloso que o mangá saltou até para a quinta posição do toque. A gente sabe que não tem a ver com o capítulo atual, o toque é dos sete capítulos para trás, mas ao mesmo tempo é da escolha do editor colocar ali Black Clover em uma posição. E nós estamos na quinta posição dessa classificação da Tony Jump, né? E isso é algo até mesmo surpreendente por causa deste capítulo. E se você está curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa bacana para a gente falar sobre este capítulo e também ainda sobre Black Clover. Vamos lá, né? Começamos o capítulo então com alguns nobres discutindo sobre os acontecimentos dos últimos capítulos, né? Sobre a forma do que realmente foi levado pelo Lúcius, sobre essas revelações de que o Július na verdade era um grande traidor, meio que controlado, subconsciente ali pelo próprio Lúcius, mas que eles ainda não sabem disso, né? Eles se questionam como é possível que o Július fosse um inimigo durante esse tempo todo, né? Basicamente os nobres ali do reino de Clover é o fandom, né? Vem aqui fomentando as discussões, conversando mais ainda sobre o assunto. Eles argumentam que não faz sentido porque ele protegeu todas as pessoas deste reino e que entregou a sua própria vida para proteger o povo. De que o Július não poderia ser este traidor, não poderia trair a nação ali de Clover por causa dele já ter entregue a sua vida para salvá-los. Mas um deles argumenta que de acordo com testemunhas oculares, isso é uma verdade incontestável, né? De que isso realmente aconteceu e de que o Lúcius barra Július acabou sendo levado ali do reino de Clover para poder criar um caos total ainda maior na nação. Então eles se perguntam sobre o que vai acontecer ao reino ali de Clover e que basicamente o que vai acontecer ali ao país. Isso é muito legal, cara, porque a gente consegue voltar lá no capítulo 1, né? Quando a gente começa a ver a forma de que o Július está chegando com todo mundo, né? Com os capitães, numa missão na qual eles saíram e aí as pessoas estão felizes que o rei mago retornou, que o mago imperador havia retornado nesse contexto de voltar ali para ter essa situação de ser bem-vindo ali ao reino e a gente consegue ver nesse aspecto de que a figura do rei mago sempre representou a esperança para a nação do reino de Clover. Sempre representou ali uma esperança para o povo, né? É falado isso lá no capítulo 1 e agora sem a figura de um rei mago o reino de Clover fica até mesmo... A população, né? Fica até mesmo se questionando qual será o futuro do país. Então, nós observamos ali alguns passos de uma pessoa entrando no palácio, abrindo as portas com tudo, né? Acaba meio que andando, caminhando com pressa e assim joga as portas para o lado para poder atravessar e poder entrar no palácio. Todos os capitães estão reunidos ali. Vemos Fuego, vemos Nozel, Jack, Dorothy dormindo como sempre, Charlotte, Rew, Vengeance e até mesmo Kaiser está naquele lugar. Sekri também aparece e então é revelado que era o Yuno que estava subindo até o palácio da reunião ali dos capitães. Aonde fica ali, ou pelo menos onde ficava o rei mago. Sua cara é desoladora. Sua expressão se mistura em raiva e de incredulidade com o que ele estava vendo sobre aquilo que havia sido informado para ele e que agora, pelo que ele está observando na reunião na qual a gente conseguiu realmente perceber, o Yuno estava acreditando nas informações passadas. Pera aí. Bom, para quem tinha dúvida de que o Yuno era capitão de um novo esquadrão ou coisa do tipo, esse capítulo foi definitivo para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Já que ele está com o uniforme do Alvorecer Dourado. Assim como no capítulo 332, né? No retorno do capítulo 332, nós observamos ele com aquele uniforme do Alvorecer Dourado, ele ainda está com aquele uniforme, só que agora foi revelado para nós essa parte de dentro, né? Antes, a capa dele escondia essa parte da gola ou tudo mais e agora a gente tem essa revelação e provando definitivamente que ele ainda é vice-capitão do Alvorecer Dourado. Então, nós vemos a Noelle, Secre e a Mimosa completamente devastadas por aquilo que aconteceu na batalha contra o Lúcio, né? Porque elas não puderam fazer nada ali para ajudar o Asta no combate. Os capitães tentam falar alguma coisa para tentar melhorar o ambiente. Rill tenta dizer algo, mas ninguém consegue falar nada, ninguém consegue realmente expressar ali o que aconteceu. O Yami, então, está putaço. A gente consegue ver ali somente pela sua expressão, fumando um cigarrinho, mas ele está realmente irritado com tudo o que aconteceu. Mas ele tenta dizer algo para o vice-capitão do Alvorecer Dourado, mas ele acaba sendo interrompido. Quando o Yami tenta dizer alguma coisa para o Yuno para lhe avisar sobre o que aconteceu com o Asta, o Nakt chega nesse exato momento. O novo manto do Nakt é muito legal, né? Pelo menos eu gostei pra caramba desse novo manto com o símbolo ali dos touros negros, né? Na direção do peito esquerdo. E ele é todo escuro e a gente consegue ver ali toda essa formação de que ele parece uma sombra ambulante, né? De que ele parece ali literalmente uma sombra ambulante. Nakt, então, informa que ele pode se mover para a sombra de qualquer pessoa, mas agora ele não pode sentir mais as sombras do Asta se movendo mais. E vemos a cara da Noeli incrédula com essa informação, totalmente em estado de choque. A Noeli, ela não consegue reagir, ela não consegue falar em nada, ela está definitivamente em estado de choque. O vice-capitão revela que só existe três opções para o destino do Próton. Ou ele foi para uma dimensão diferente, ou ele foi para um continente incrivelmente distante, ou ele está morto. O Yuno não reage a nada, ele não consegue ter alguma espécie de reação do mesmo jeito que ele chega ali ao palácio, ele fica paralisado. Mas o enquadramento do Tabata nesse momento é incrível, porque a gente consegue ver ali o Yuno, meio que de costas, e a gente consegue ver todo o quadro restante em branco, mostrando que o impacto da cena foi extremamente forte. Se conseguir sentir o impacto da cena mediante a essa situação, nem precisando ver o rosto do Yuno, mostra como o Tabata tem destrinchado esses momentos de uma forma tão, mas tão incrível. E aqui eu preciso ressaltar como que o Tabata deu uma aula nesse capítulo com as expressões dos personagens. Na verdade, desde o capítulo passado, a gente já está observando essa aula que o Tabata está dando nas expressões de cada um dos personagens. Tanto Yuno, Noelle, Mimosa, Sekri e Yami, com suas expressões, você consegue sentir o sentimento deles transbordando para fora das páginas, né? Você observa a cara do Yami, você percebe ali a cara dele putaça, você vê o Yuno meio com uma cara irritada, e ao mesmo tempo incrédulo, você consegue ver a cara da Mimosa, da Noelle e também da Sekri, e ver e sentir ali a sensação de que elas não puderam fazer nada. Isso é um trabalho incrível que o Tabata vem evoluindo ao longo dos anos e que agora parece estar no seu potencial máximo, pelo menos até agora, né? Vai que ele consegue destrinchar mais coisas sobre isso nos próximos capítulos. Os capitães, então, começam a discutir sobre os poderes do Lúcius e como ele pode lidar com a magia do tempo dele, e sobre o fato dele ter destruído todo o submundo. Fuego, então, informa a opinião dele de que quando se tem um corpo forte como o do Lúcius e também a magia do tempo em total potencial, talvez ele não esteja mentindo, né? De que ele atravessou, ele realmente massacrou o submundo meio que controlando ali por causa do seu corpo e também da magia do tempo, então ele não está mentindo. Juno, então, decide falar pela primeira vez e ele informa que estava investigando as últimas ações do André. Com o resultado da investigação, ele encontrou alguns demônios de nível alto, demônios ali no mesmo nível dos Agred que haviam conseguido escapar da Batalha de Spade. Juno realmente informa que nesse grupo haviam demônios de nível alto junto com o André na qual eles estavam meio que se divertindo. Juno diz que esses demônios foram enviados ali pelo Lúcius também junto com o André e que eles formaram uma espécie de corrente que estava conectando esse mundo ao submundo, como se fosse uma espécie de um novo portal, né? Como se fosse ali a ligação final da mesma forma, quase do mesmo estilo que o Lucífero estava tentando fazer ali na sua transformação final. Então o Juno tem um flashback e vemos ele um pouco antes de sair para a sua missão, para poder investigar as ações do André. E o Asta está indo para a celebração da sua promoção, né? Os dois estão ali se encontrando e o Asta então começa a parabenizar o Juno por ter chegado ao posto de grande cavaleiro mágico, chamando ele de bastardo, né? Se até mesmo o próprio Asta parabeniza o Juno, quem é você para ser uma pessoa que vai contra todo o potencial do personagem, né? Mas ele diz que se sente um pouco frustrado pelo personagem estar sempre à sua frente. Porém, ele diz que ainda não vai desistir e que ele ainda vai ultrapassá-lo. O Asta ainda diz que ainda vai ficar na sua frente e o próximo passo é se tornar o Rei Mago. Juno abaixa a cabeça e diz que do seu ponto de vista, o Asta era o único que estava na sua frente. É claro que ele jamais iria falar isso na frente do Asta. Então, vemos vários flashbacks do Asta salvando o Juno ainda como criança. Do Asta salvando o Juno da Dungeon ali contra o Mars. Do Asta cortando o Zagred no meio e de ele ter eliminado o Lucífero no final. Juno, então, sem mostrar o seu rosto, ainda continua dizendo que se o Asta está morto ou se ele não vai voltar, ele precisa continuar. Porque ainda o anãozinho está na sua frente. E que ele, mesmo estando na sua frente ou mesmo não estando mais entre eles, ele ainda tem que lhe superar. Ele ainda encontra o Asta como seu rival. Mesmo ele estando em uma outra dimensão, em um continente diferente ou estando morto, o Asta ainda está em um patamar acima do Juno. Acho interessante essa sacada aqui do Tabata de colocar ali o Juno numa perspectiva de se enxergar atrás do Asta. E como a gente pôde observar, isso realmente aconteceu. O Asta evoluiu os seus poderes, as suas habilidades e ele está na frente do Juno hoje em questão de poder e força. Isso é indiscutível. Não tem como realmente falar que o Juno é mais forte do que o Asta, pelo menos do que a gente pôde acompanhar nessa perspectiva de um ano e três meses. Até ali a saga de Spade, o Asta estava a um nível muito acima ali do próprio vice-capitão do Alvorecer Dourado. Mas ao mesmo tempo, isso foi interessante porque o Juno ele olha para o Asta, ele observa ele acima dele e ele chega à conclusão de que ele ainda precisa ultrapassá-lo. E ele não cai em desespero, né? De que mesmo assim, mesmo se o Asta morreu, foi cair lá em outra dimensão ou se foi para um continente muito, muito distante, ele ainda tem que ultrapassá-lo para poder chegar no posto de Rei Mago, né? E ele até mesmo reforça que o Asta era o único que ele enxergava na sua frente. Que ninguém ali entre os capitães estava ali tanto na frente do Asta quanto também na sua frente. Olha só a audácia do garoto na frente de todos os capitães. E isso é interessante para reforçar e remodelar ainda mais a consolidação entre os dois personagens em questão de poder e também de força. Vamos então para o Lúcius e ele está dizendo para alguém seja bem-vindo de volta. E é claro que ele está se referindo ao André. Assim como o Lúcius consegue sair da forma paladina Lili também consegue e do lado do Lúcius nós vemos o Danátio como nós já prevíamos aqui. Assim como ele transformou a Lili ele também pôde transformar também o Danátio. Mas ao lado do Lúcius ainda existem mais duas figuras completamente ocultas. E o outro parece ter um coque na cabeça e assim a gente já tem cinco pessoas ligado aos paladinos. Quem está na ponta direita é quase impossível saber quem seja. Mas não se esqueça que o Max até agora não apareceu na história. Então pode ser o Max ali na qual pode ser ali alguém que o Lúcius ainda quer. Já que ele vai ter que reimaginar repaginar as memórias das pessoas o Max seria uma pessoa interessante para ter ali do seu lado. Mas quem está mais próximo ao Lúcius dá para dar um chute pelo menos de alguns personagens por causa do cabelo. Por causa ali do cabelo que dá mais ou menos que parece ser um coque ou coisa do tipo. Pelo um coque ou um pequeno chapéu se for um coque a única personagem que tem ali um coque no mangá de Black Clover é a Charm. Mas ela nunca ficou com um coque em sua forma adulta. Toda vez que ela vai para sua forma adulta ela solta o cabelo o cabelo dela acaba se soltando e ela fica naquele estilão dela lá. Agora se for também ali uma formação de que é um rabo de cavalo meio que para cima o pessoal da gringa está teorizando que pode ser o Morgan que o Morgan foi trazido dos mortos tiver uma ligação com o Lúcius ou coisa do tipo alguém trouxe ele de volta acho muito difícil isso rolar acho muito complicado isso realmente rolar porque essa situação já foi superada pelo próprio Nacht então eu acho muito estranho se o Morgan for trazido de volta eu acho interessante também se for a ideia do pai do Gordon o que seria até mesmo uma boa já que transformar o Gordon em alguém do mal seria meio que uma sacanagem então você pegaria o poder ali da Mejícula passaria ali para o pai do Gordon e aí a gente teria um avanço quem sabe até mesmo um contraponto entre o pai do Gordon e também o Gordon ali mais pra frente. O lugar onde o Lúcius está parece com o submundo e principalmente o lugar aonde o Lucífero ficava devido às marcas parecidas ali no corpo do personagem na qual está espalhado por todo o chão pelas paredes e também pelo trono na qual o Lúcius está sentado. André avisa o Lúcius que essa passagem de tempo deixaram os humanos ainda mais fortes principalmente aquele humano e ele ficou extremamente forte em apenas um ano e três meses. Está se referindo ali ao Yuno que ele está matando todos os demônios do nível do Zagred em apenas um instante e o André dá risada disso. Lúcius então levanta as mãos e diz que de mais de mil futuros que ele pode visualizar de suas dez previsões apenas um dá a vantagem. O Yuno nem apenas um lhe dá essas circunstâncias na qual provavelmente ele pode medir através da sua magia do tempo. Lúcius descreve ali o Yuno para o André que ele basicamente é uma existência de uma chave especial de que o Yuno assim como ele carregam realmente esse ponto e esse poder especial. Ele possui dois grimórios um de Clover e outro de Spade ele é herdeiro do reino de Spade e tem a alma compartilhada com o filho do chefe ali dos elfos basicamente que foi escolhido pela Sylph então o Yuno tem todo esse poder para confrontar ali o próprio Lúcius então nós temos uma página dupla muito legal tanto ali enfatizando a vontade do Lúcius quanto também enfatizando a vontade do Yuno Lúcius então sorri e diz que em nome da paz mundial ele também precisa esmagar ali o Yuno enquanto sorri de satisfação por aquelas palavras e então antagonizando a mesma página Yuno diz que quer massacrar que precisa massacrar o Lúcius e assim que ele fizer isso ele pode se tornar o rei mago interessante que os dois dizem exatamente a mesma coisa marcando como seus inimigos finais enfatizando o título do capítulo duas pessoas com duas almas em seus corpos marcando seus corpos de uma forma igual de um jeito totalmente igual agora vem a grande pergunta da parada por que que o Lúcius não quer transformar o Yuno o Yuno não seria realmente alguém extremamente aliado a ele um personagem extremamente forte que colocaria o seu plano de uma forma mais fácil será que o Lúcius tem medo de transformar o Yuno em um paladino e ele se transformar em um personagem mais forte do que ele é por isso que o próprio Lúcius quer eliminar ali o próprio Yuno será que o Yuno tendo uma alma dividida ali com o filho do Lich ele não pode ser transformado em uma situação na forma de paladino tem essas perguntas e essas questões para serem respondidas também nos próximos capítulos que eu vou achar bem interessante então um silêncio é ouvido um barulho de água é escutado de longe junto também com o som de pássaros e gaivotas voando ali em torno do mar então nós conseguimos visualizar o Asta inconsciente deitado na praia com uma ferida enorme em suas costas e ele está deitado de cara no chão na areia enquanto seu grimório está aberto ao seu lado Asta está apagado em uma praia e sangue sai da tua boca enquanto uma sombra se aproxima dele usando ali um kimono vemos uma figura oculta contra o sol que nos leva a questionar será que finalmente chegamos na terra do sol vamos lá né sempre a gente está aqui discutindo e conversando mas vamos com o pé no chão porque sim a silhueta dos cabelos lembram muito o cabelo do Yami como nós sabemos o Yami vem da terra do sol mas também parece bastante com o design do Ria a gente está discutindo falando aqui sobre os personagens então seria realmente algo muito frustrante se o Asta tivesse sido mandado ali para Elysium né e também como que ele foi mandado ali para essa questão onde a Drill está vivendo junto com os Elros então fica complicado cravar mas o hype é real minha gente estamos prestes a entrar na terra do sol ou tomar um tombo e tanto se for o Ria se for realmente o Ria vai ser realmente uma quebra de expectativa desgraçada nós ainda temos mais uma evidência que a árvore que aparece no fundo é parecida com a Kuromatsu conhecida aqui no Brasil como pinheiro negro colocado em muitos jardins por aí que levam no contexto japonês mas pela mensagem do editor no final do capítulo parece ser mesmo a terra do sol a pessoa então se aproxima do Asta e apenas diz ó como se estivesse surpresa vendo as marcas ali nas costas do Asta e afirmando que isso definitivamente deve machucar então pessoal a gente tem essa palavra bem complicada que é Itaita que ela tem uma definição na qual na gringa eles decidiram traduzir como ó aí está você eu no caso eu preferi traduzir como isso machuca porque pra mim é mais condizente porque pode ser a mesma coisa pode significar a mesma coisa mas pra mim fica mais condizente essa pessoa chegar ali por cima do Asta e observar a ferida das costas estou observando ali nessa imagem dele que ele está olhando para a ferida das costas do Asta e está dizendo que essa ferida machuca que isso realmente machuca isso dele falar também de ó aí está você pode fazer sentido claro que pode deixaria as coisas muito mais enigmáticas porque ele havia realmente ajudado o Asta a escapar só que aí eu fico perguntando me perguntando sobre o verdadeiro significado dessa frase então a gente vai ter que esperar apenas a versão oficial quando a versão oficial sair a gente vai realmente saber do que se trata essa fala se é sobre o machucado do Asta ou se esse personagem ajudou o Asta a escapar do domínio ali do Lúcio principalmente com o sal batendo ali da onda do mar então o editor diz a mensagem nos perguntando sobre quem é essa pessoa e que lugar misterioso é esse se ele está perguntando que lugar misterioso é esse dificilmente seria Elysium então estamos quase para soltar fogos porque agora finalmente será que em definitivo a Terra do Sol chegou até nós e assim o capítulo termina e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.